Em uma foto poderosa, publicada em seu perfil na rede social, a artista Mariana Chimenez, colocou seu corpo belíssimo para jogo e conquistou uma enxurrada de comentários positivos. Vocês também concordam que a Mariana Chimenez é maravilhosa? Se a resposta for sim, deixe nos comentários pra mim saber. A atriz que não economiza na hora de mostrar sua beleza com hits poderosos, dessa vez, ela posou com um biquíni PP, ostentando suas curvas em frente ao mar. Em uma foto altamente influente compartilhada em seu perfil oficial na rede social, a artista exibiu seu belo corpo tonificado e deixou os seguidores de queixo caído. No título da sua publicação na plataforma onde fez sucesso com os cliques, Mariana escreveu dia de luz, festa de sol e o barquinho a deslizar no macio azul do mar. As fotos de Mariana Chimenez foram o maior sucesso e vários dos seguidores passaram para comentar a mais bela de todas, uma linda sereia, uma obra-prima. Uau, que foto! Tirando de fora esses comentários, muitos outros também de seguidores ativos foram escritos elogiando Mariana Chimenez. E você que assistiu até aqui, qual nota daria para a linda Mariana Chimenez? Deixe nos comentários, e se gostou do vídeo, deixe sua curtida, e até a próxima notícia! Tchau! 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 Tchau!